Vai, filho. Tudo bom, filho. Escolhe o seu preferido. Vai. Celular, garrafa, brinquedos, bola. Vai. Valendo. Pode escolher. Vai. Qual que você quer? Valendo. Qual que você vai querer? Hum? Escolhe. Vai, você consegue. Qual? Qual que você quer? Qual que você quer? Gigi, solzinho, celular, garrafa. Valendo. Qual que você vai escolher? Hum? Quero ver. Qual que você vai escolher? Mordedor. Qual? Qual que você vai escolher? Atenção. Qual que você vai escolher? Tô esperando. Qual que você vai escolher? Atenção. Atenção. Pega um. Celular. É celular que você vai escolher. Ah, não acredito. Se eu sabia, geração tecnológica, né? Danadinho. Gatão. E aí, eu vou escolher. 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 O que é isso?